Isso é Arthur Moraes ao vivo Se você quer colocar, te deixo livre pra viver E não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E se era medo de me machucar, já tenho o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim Só quero perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim E se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver E não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E se era medo de me machucar Já tenho o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim Só quero perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E 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 com você em mim